E aí pessoal, beleza? Bebe Rick doidão na área pra mais um vídeo e eu estou com o Bebe Kira no Minecraft E hoje juntos vamos utilizar os itens mais poderosos do jogo, uou! Uou, Ibi! Isso mesmo, ó, muito item poderoso, só que assim, sem apelação, porque a gente já vai tá já apelando, né? A gente tá usando o modo criativo, aí é o seguinte, Kira, ó, você tem um capacete, um peitoral, tá? Opa! Tem uma bota, uma calça e você vai ter também uma espada. Ah, mas aí tá fácil demais. Por quê? Ó, cada um desses itens tem um lugar pra você colocar, não tem? Tem sim, tem sim. E aí, do lado esquerdo também tem um outro lugar ali pra você colocar alguma coisa, o que você dá pra colocar lá, que eu não lembro? Não é escudo, não? Alguma coisa assim? Mas tem escudo? Tem um escudo, não tem? Eu acho que é de mod, nessa versão não tem ainda, eu acho que é... Ah, tem sim. Tô com o escudinho, então vamos ter todos os itens, beleza? Beleza, manda um pra mim aí. Tá, eu só não sei se dá pra encantar esse item, a gente vai tentar agora juntos, tá? Boa! Você tem direito a isso? Isso? E isso daqui, isso também, isso também. Meu Deus! E é, acho que é isso daí, ou isso daqui, ó. Tá, isso daí mesmo. Boa, demorou. Você só pode usar um livro desse por item. Tá bom. Ó, esse primeiro livro que eu tô na mão é o Afiação 5. Ele vai deixar a minha espada muito poderosa aqui, ó. A minha também. Isso, mas calma, calma aí que, ó. Ó, agora é o momento que a galera vai provar pra gente que eles são bem rápidos de verdade. Eu gosto desse momento. É o desafio do gostei aqui, mano, no canal. Se liga, pessoal, embaixo do vídeo vai ter um botãozinho do dedo do gostei, isso daí mesmo. Isso daí vai provar que vocês são mais rápidos que a gente, encantando a nossa espada aqui no Minecraft. E enquanto isso, vocês vão deixar o gostei, entendeu? Pra provar que são mais rápidos. Então bora, hein? Topi, mano. É um, é dois, é três, valendo! Vá, galera, gostei, gostei, gostei. Bora, 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 bora! Tô perdido, tô perdido, tô perdido agora, hein? Eu também não achei ainda, achei agora. Consegui, fiz, ó. Terminei, fiz a minha também. Eu acho que eles conseguiram deixar bastante gostei. E tem uma galera que não é inscrita, que tá se inscrevendo agora. Boa, a galera tem que se inscrever mesmo, que tem muita coisa top aqui todo dia, né, bebê? Isso mesmo, muito vídeo top. Você também tem canal, depois passa lá no canal dele, galera. Exatamente. E, ó, eu tô com um capacete de diamante, ó. E esse capacete eu vou botar proteção contra explosões, tá? Eu vou colocar explosões na bota. Beleza, no meu peitoral eu vou colocar uma proteção, porque eu quero me proteger bastante, beleza? Boa. Proteção contra projetos eu vou botar no pé, porque vai ter gente atirando no meu pé e eu vou querer correr, não vou conseguir. Meu Deus, é verdade, se vier aqueles zumbis do Tech Guns com a arminha, já era. Justamente. Vou colocar no meu escudo ele. Por isso, nas minhas calças de diamante, pra proteger o meu bubom do lança-chamas dos bichos do Tech Guns, eu vou colocar proteção contra fogo, que eles jogam fogo mesmo, né? Os blazes também. Paga, eles não tem dó não, e não vai ter dó nem deles com essa espada de afiação também não, hein? Isso mesmo, agora vamos tentar. Eu vou colocar esse escudo em quebrabilidade, é isso que eu vou botar nele. Eu coloquei ele contra proteção, contra projetos, é isso pra ele. Nem sei, eu botei qualquer coisa nele aqui mesmo. Ó, agora vamos equipar nossos itens. Pode pegar um pack de pão que eu joguei aqui na frente. Boa, cadê? A bigorna eu joguei pra fora. É isso, mano. É o que a gente pode usar. Vamos começar? Mano, a gente tá todo equipado, eu acho que não vai ter nenhum BO, hein? E dá um spawn point também, né? Pra gente salvar aqui. E é isso, vamos começar. É isso, galera. Dificuldade 2. Vão atrás de aventura, beleza aqui, né? Beleza, a gente tem que enfrentar desafios hoje. Encontrei bota de ferro aqui. Encontrei calça de ferro e barra de ouro. Nossa, esse mod aqui é brabo, ele dá muito item. Nossa, mas tem uns baús trancados com cadeado. Então, esses baús aí, pra você conseguir abrir, eu acho que você tem que fazer missão ou pegar coisas dentro de cavernas, derrotar monstros pra dropar esses itens, tá ligado? Ah, eu tô pegando bastante item aleatório nesses baús. Ai, meu Deus! Eu sei que eu tive um problema aqui. O que aconteceu? Eu derrubei meu microfone. Eu ouvi o barulho, eu falei, eita, nossa. Meu Deus, galera. Nossa, será que meu microfone está vivo? Eu acho que ele tá, porque eu tô te escoltando. Mano, é difícil, velho. Eu comprei um microfone novo aqui, né? É? E é difícil de lidar com ele. E aí, na hora que eu fui digitar, eu esbarrei nele. Acontece, mano, acontece. É, quando a gente tá aprendendo a mexer com alguma coisa nova, a gente... Acontece isso, né? A gente quebra. Não, quebrar não, né? Ô, bebê, ó. Olha aqui pro lado dos baús, tem uma área ali que tem bastante porquinho. Ah, senta aí já. Então, essa área aqui tá sendo o meu primeiro grande desafio com esses itens magníficos. Na moral, o Dano tá brabo, hein? Pô, dá até dó deles, cara, dos bichianos. Ah, mas a gente precisa de alimento depois. Na verdade, a gente não precisa. Eu vou atrás... Vou tentar subir no cavalo. Vou tentar subir no cavalo. Não, mas não vai ter como subir no cavalo, porque a gente não tem... Não tem nenhum item pra cela, essas coisas. Vai ser difícil. É, não tem nem a corda. Mas, ô, tá ficando de noite. Fica ligeiro, hein? Eu sei, mas, ó, eu tô procurando desafios. Vem vindo comigo. Tá bom, beleza. Eu tô com bastante pão aqui, fome, a gente não vai passar. Você também não. Também, tô com um packzão aí, ó. Boa, você tá vindo? Eu tô procurando você, mano. Eu tô... Eu tô tentando quebrar um negócio aqui, ó, que bugou o milênio. Meu Deus do céu. Ó, é, depois da montanha dos cavalos, você tá mais pra frente? É, eu tô aqui... Dá um... Dá uma olhada aqui, ó. Tô vendo, achei, achei. Tô vendo você, tá vendo? Bora, cola que cola. E eu acho que tem um dragão por aqui. Tá, tem um fogo ali na frente, viu, que eu acho que é dragão? Vamos tentar derrotar. Meu Deus, vai logo um dragãozão, dragão judo? Ah, tem que ser, né? Nossa, aí vai ser... Mano, cuidado, hein, ele pode estar em qualquer lugar. Ele tá aqui na frente, ele tá tacando fogo em todo mundo. Meu Deus, eu tô vendo, eu tô vendo. Calma, eu não tô vendo direito ele não ainda. Eu vi, eu vi, eu vi, mano. Só vi uma rebarba, calma. Deixa eu ver aí. É verdade, ele tava aqui, cadê ele? Cadê ele? É isso mesmo, eu tô procurando. Meu Deus. Ele tá fugindo, quem sabe que nós estamos com um item poderoso. Ele aqui, meu Deus, ele é gigantesco. Cadê você, meu amigo? Meu amigo, o que que é isso? Esse daí não é um dragão, não, mano. Isso é o que, então? Isso é um dinossauro. Um din... Como é que vai... Dinossauro. Dinossauro. Se liga, velho. Olha, ele é verde. Ele é verde, ele está camuflado. Meu Deus, eu não tô nem acreditando. Após o botão direito que você usa o escudo, hein? Se ele te tacar fogo, a gente usa o escudo. Vou me defender. A galera tá vendo aqui que eu tô preparado com o meu escudo. Eu também tô. Meu Deus, 3, 2, 1, valendo. Meu Deus, vai. E aí, meu Deus, vai descontar o dragão maluco. Tô nem, toma, 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 toma. E tomou. E tá tomando. Tô me defendendo. Eita, nossa, ele jogou fogo nele. Ah, tá me dando fogo. Já era pra morrer. Vou morrer, vou morrer. Vou morrer, vou morrer. Não, não, não. Morri, morri, morri. Não, o que que é isso? Eu morri. Tá violento. Tá violento. Peraí que eu vou ter que buscar meus itens aí, bebê. Segura os itens. Tá violento? Não é possível. Não é possível. Isso. O que que tá acontecendo? Isso é um dragão. Isso é um dragão brabo de verdade. Onde que tá? É pra lá? Não sei, mano. Eu acho que é pra lá. Mano, eu fui derrotadíssimo pelo dragão, dragãozudo. Mano, eu vou dar um TP em você aí. Mas eu... Pode dar um TP, mas eu... Eu não sei onde eu estou também. Sim, a gente vai ter que dar o game mod. Vamos ter... Meu Deus. Que que é isso? Tem um bicho aqui, velho. Que que é? É um hipogrifo. É um grifo, quer dizer. Calma, calma, calma. Deixa eu me localizar. Deixa eu me localizar. Eu morri e você morreu, né? Eu morri e você morreu. Os dois morreram. Esse dragão era doido, hein, mano. Esse dragão é dos mais brabos que existem. Onde que a gente foi depois, que eu não lembro? É pra cá, né, ó. Ó, ali tem uma parte ali que pegou... Ali, ó. Tem ali, ali. Achei, achei, achei. E eu tô vendo aqui ele também. Meu Deus. Ó, dá um... Mano, ele... Ô, se liga. Ele tá rodeando nossos itens. Ele sabe que esse item é poderoso. Pode colar aqui da... É... Spawpoint. Já dei aqui. Mano, a gente vai ter que ir junto. Eu vou ir lá. Vou aproveitar que ele saiu fora. Você é louco, mano. Cuidado. Calma, cadê os itens? Ah, a gente tem que ver onde a gente faleceu certinho. E eu não estou achando os itens. Tem uma... Tem um esqueleto aqui. Ele queimou nossos itens! Eu não acredito! Meu Deus. Beber Henrique, já sabemos de uma coisa. Onde que a gente foi derrotado? Dentro da água, não foi? Eu não tava dentro da água, não. Eu tava fora. Mas só que era um lugar empeciado de fogo. Meu Deus. Eu tô sendo derrotado por alguma coisa. Mano, na moral. Eu... Eu não tô achando meus itens. Eu acho que... Eu acho que ele queimou os itens, Beber Henrique. Beber Henrique, os itens mais fortes do Minecraft não são páreos para os mods. Não tô acreditando que a gente usou os itens mais fortes nesse vídeo e foi derrotado. Sim, zoeira. Mano, e foi derrotado com apenas um cuspe de fogo. Beber Henrique, a gente vai ter que fazer um vídeo enfrentando esse dragão. Foi. Os itens mais fortes do Minecraft não foi páreo para os mods. De jeito maneiro os mods aqui do canal. Caraca, mano. E ó, ele tá aqui na frente. Os itens eu não achei mesmo. Eu tô dando uma volta. Mano, não tem mesmo. Ó, eu tô no game mod olhando. Não tem, não tem. Ele queimou os itens. Ele comeu, engoliu, sei lá. Quando ele joga o fogo, o fogo dele queima os itens, entende? É, mano. É isso mesmo. Eu não tinha pensado nisso. Mas é, existe isso. Quando você joga os itens na lava no Minecraft, eles são destruídos. Ah, boa. Agora você pensou certo. É, porque, mano, ou a gente não estamos cegos, porque eu morri dentro da água, acho. Não, eu não tô vendo nenhum meu item também. E lá onde ele tá, ó, não tem nada. Ele é muito poderoso. Realmente, muito poderoso, galera. A gente vai ter que voltar com itens de mods pra derrotar esse dragão num outro vídeo. Vai ter que ser mod versus mod. Vai ser os melhores itens dos mods com, é, no Minecraft, né? A gente pode tentar fazer, bebê, com os itens de dragão pra enfrentar ele. Vamos ver. Isso daí mesmo, galera. Os melhores itens não foram pálidos, mano, pro dragãozão. Tamo junto. Até a próxima. Falou, valeu e vamos! Yey!